Na vanguarda tecnológica, a Argex marca presença em obras pioneiras e de referência em Portugal. A apresentação de soluções inovadoras para a qualidade de construção, conforto e economia são fatores determinantes na escolha da argila expandida Argex. Estudou-se a utilização de um aterro leve, porque a capacidade de carga dos solos existentes era muito fraca, que são solos de aliviões do Tejo, com camadas de formações ludosas e argilosas, com muito pouca capacidade de carga. Os projetistas estudaram a solução de fazer um aterro leve para evitar grandes cargas no solo existente. É aqui que entra o agregado leve de argila expandida Argex, para aliviar o peso dos aterros no solo existente. Previamente é aplicado um aterro de pré-carga, ou seja, é executado uma consolidação forçada dos solos, sendo posteriormente levantado parcialmente esse aterro e depois colocado, então, um aterro mais leve. A consolidação forçada dos aliviões através desta solução de aterros de pré-carga com execução de drenos verticais vai assim permitir um ganho de resistência e antecipar assentamentos. Já o levantamento parcial do aterro de pré-carga na camada superior e execução de aterro com agregado leve de Argex vai reduzir o peso total dos aterros. Nós conseguimos ver duas fases principais da obra, a aplicação da argila expandida, já depois de levantado o aterro de pré-carga, e depois, numa segunda fase, conseguiu-se já ver a argila expandida aplicada e fazendo depois já a camada de base do pavimento, já em trito de pedra. Argex é constituído por partículas cerâmicas de argila expandida, extremamente resistentes e de elevada porosidade no seu interior. É obtido a partir de uma seleção de argilas resultante do know-all desenvolvido ao longo de anos, a qual é introduzida em fornos rotativos a altas temperaturas. O resultado final, uma crosta exterior resistente e interior porosa e leve, vai permitir dar resposta às mais variadas situações. Tem uma panopla de finalidades, como a utilização de enchimento em estruturas em betão leve, em edifícios, nesta solução da geotecnia, na solução como agregado leve para a produção de blocos de argila expandida, leves, várias, várias, muitas aplicações. Argex, mais do que uma solução, a resposta para um futuro sustentável.